Que vocês fizeram uns vídeos que chamou muita atenção também, né? Se é que você sabe o que eu estou falando, né? Sim, sim. Mas isso foi ideia sua? Qual deles? É que a gente fez vários, né? A gente fez com o Pistolinha, o Anão, que viralizou, viralizou. Pistolinha? Pô, não tem nada de Pistolinha, é um Pistolão. Então, mas o que que chama de Pistolinha? Acho que tá... sei lá aí, cara, dando personagem. Sério, não é Pistolinha? É um Pistolão, pá. O que que chama de Pistol... O que, o Tuti podia ser chamado de Pistolinha? Já vi o Vilela. Mas tem gente que curte também ver essas paradas. O que? Tem gente que curte. De Pinto Pequeno. Ah, é? Deve ter canal de gente com Pinto Pequeno. Então, tem muito fetiche, né? Tem gente que gosta de gordinho, tem algo mais magro. Se tem, então posso ter um mercado aí. É, e eu tô com um objetivo, né? E você não tem essa... Eu tô com um foco de quatro anos a gente baixar a cabeça e trabalhar. Tanto que a gente veio pra São Paulo pra gravar, e a gente grava todos os dias. Faz cenas, assim. Tanto tempo beijando, tanto tempo relação sexual. Então, assim, são cenas. Os meus vídeos dão em torno de 15 minutos. Teve um máximo 30 minutos. Então, não é aquela coisa cansativa, sabe? Mas é melhor fazer coisa mais cura. Eu acho que nem adianta também fazer coisa muito longa, né? Eu acho que fica cansativo. Então, muito longa não vale porque, tipo... Sinceramente, o punheteiro ali não vai ficar... Eu não queria dizer isso. Tá ligado? Já vi que o moleque aí é ligeiro. Porque eu pensei isso e falei... Não precisa de um barco. Poucas ideias, né? Poucas ideias, tipo... Cinco minutinhos tá bom, né? Dez minutos, né? Ele olha o final ali e já era, acabou. E às vezes você acelera até, pula. Então, chega o cara com o negócio de pizza e fala... Nossa... Aí ela fala... Nossa, que fome, né? É, então entra aqui. Não, te corta toda essa... Meia hora por conversa não tem, né? Não precisa, vai tá louco. Mas como que você pensa, cara? Você pensa um roteiro, o local... Então, é tudo bem planejado. Então, tipo, a gente vai por tempo, entendeu? Coloca uma música ali, tempo um minuto. Não, não, mas eu tô falando assim, como você planeja onde vai filmar, com quem vai filmar e quanto tempo, como que é? Eu seleciono uma pessoa. Geralmente a pessoa me manda mensagem, eu seleciono ali as mensagens que me mandam. Aí eu repasso pra Andressa, ela aprova, ela aprovando, aí sim a gente passa pro próximo passo. A gente procura um motel ali por perto, depende de onde a gente tá aqui em São Paulo. A gente pegou um aqui, muito bom, sinceramente. Então, mas tipo, praia, essas coisas... Não, não, a gente não faz. Praia é o seguinte, praia é... Não pode... Atentado ao pudor, não é? Não tem problema, eu sou uma pessoa pública, denuncia. Tem pessoas que a gente conhece, tem que ter e ter e ter em processo. É mesmo? Teve. Aí tem que ser, por exemplo, casa alugada ou... Não, nem isso a gente faz. Só motel. Não pode? Não pode ser Airbnb, não pode ser nada disso, porque se o dono for lá e falar... Ah, tá bom, tu tem que tirar o vídeo. Tu perde a tua conta do Airbnb e outra, tu tem que tirar o vídeo. Aí tu perde a tua gravação. É, porque tá aparecendo a casa. Exatamente. Eu tenho amigos que acontecem isso, né? Então imagina comigo, que é a proporção bem maior. Então a gente faz tudo dentro da lei. Ô Leny, que cenário aqui legal, hein? É, dá pra chegar com uma pessoa aqui por cima da mesa, tá ligado? Essa mesa nunca vai ser a mesma, Leny. Imagina que veio o... Eu acho que cabe quatro aqui em cima. E o cara pega na jujuba e fala... Ô Vilela... Essa mesa já aconteceu coisa aqui, cara. Eu acho que cabra umas quatro aqui. Ah, cabe. Né, Leny? Minhonzinho ainda? Sim, foi muito pesado. Eu nunca imaginei que as pessoas iam pegar tão pesado, né? Eu até falei com o meu advogado agora, porque isso aconteceu há cinco meses atrás. Mas quando ele falou isso, já foi pra mídia? Sim, saiu em todos os sites. Mas foi rápido entre você falar isso e já saí? Duas horas, no máximo. Sai em tudo quanto é lugar? Tudo que é lugar. E daí teve uma senhora que falou coisas absurdas. Eu até falei com o meu advogado agora pra gente processar ela. Ela falou na rede social dela que ela preveu lá na religião dela que eu e o Arthur a gente tava tendo relação sexual e que a gente ia ter um filho. Nossa, que pesado isso. Foi muito escroto, foi muito ridículo, assim. Foi uma coisa absurda. Eu até falei agora com o meu advogado sobre isso pra gente entrar com um processo contra ela, porque vai fora... Isso é muito... É ultrapassa, né? É ultrapé, ultrapassa, sabe? Então a gente sempre... Eu e o Arthur, a gente é muito racional, a gente é muito parecido em relação a isso. A gente é muito assim, olha, isso aqui tem que ser feito. Vamos fazer o que tem que fazer? Tá, vamos fazer isso logo porque vamos pra casa. Deu? Vamos jantar, vamos fazer outra coisa. Tipo, é isso. Sabe? Então assim, é um trabalho. E assim foi e assim tem sido e tem sido um sucesso. Então ele que faz o casting... Faz quanto tempo que eles estão fazendo junto o trabalho? Acho que faz uns seis meses, né? Por aí. E deixa claro isso que você falou, né? É, ele filma, ele não participa. Ele filma, não. Porque aí é Game of Thrones, né, Leni? Jamais, credo. Aí não dá, né? Não. Ele filma. Claro, pras pessoas entenderem isso é muito difícil, né? É. Até porque assim, eu nunca falei de relação sexual com a minha mãe. Eu também. Acabou, entendeu? Nunca tive esse papo com a minha mãe. É, tem isso, a nossa geração não falou com a mãe e com o pai. Só que com ele eu sempre conversei, sabe? Eu sempre expliquei pra ele, eu li o meu livro pra ele. Eu contei tudo que tava no livro, entende? Então não foi uma quebra, assim? Não, a gente teve uma amizade, desde que ele começou a entender as coisas, eu comecei a explicar. E eu dizia pra ele assim, ó. E deve ter o pessoal da escola, seus amigos, deviam falar, né? Ah, vi sua mãe pelada, essas coisas. Já tinha esse negócio. Então. Você já tava acostumado com isso? Tava acostumado, mas tipo, nunca chegaram em mim falando isso. Mas tu sempre foi bonzinho, nunca teve ninguém que falou pessoalmente pra ele. Nossa, na minha... Ô, Leni, na nossa época, velho. Cara, ia ser difícil. Nossa, se alguém via sua irmã de biquíni, já ficavam te enchendo o saco durante um mês. Só de vê-la, nem tá de biquíni, já ficavam zoando. Nossa, achei que ia ser um inferno a tua vida com os amigos. Eu sempre fui muito de boa, então, por mais que tipo, eu ia falar assim, ah, tua mãe é puta. Então, eu acho que você não tem o cachê pra pagar ela, mas tudo certo. Mas não teve isso. Ele falaria isso, entendeu? Não, mas seria basicamente essa a resposta. É, porque eu ensinei ele. Eu disse assim, se alguém dizer assim, tu é filho da puta, tu vai dizer, é, sou. Sou mesmo. Quando ele veio, veio pro Brasil, veio fazer o curso, antigamente ele fazia minhas fotos normal de Instagram, essas coisas assim. Então, ele já tava acostumado de coisas tipo, ah, o cabelo que eu não gosto, isso e aquilo. Daí eu disse, aí... Celular e tal. Aí eu disse, olha filho, seguinte, eu preciso contratar uma pessoa pra trabalhar comigo. Você quer trabalhar comigo? Ele quer. Eu te dou 10% de tudo que eu ganhar. de todas as plataformas. E ele fechou. E aí foi assim, né filho, que a gente começou a trabalhar junto. Mas, você imaginou também o julgamento da galera em cima disso, né? Eu não ia contar esse linguarudo que foi contar. É? Ah, não era pra vazar isso? Não, eu nem pensei em falar nada pra ninguém. Porque não tinha por que falar. Só que ele do nada fez um story. Como que foi? Não, não, não. Eis a questão. Peraí, peraí. Não, não. Agora ela falou da versão dela e tua versão, quando apresentou a ideia, qual foi? O que você pensou? Bora, ganhar dinheiro, não tô fazendo nada. É? Eu achei isso. Não teve um assim, tipo... Não. Cara, será que eu... Foi na hora? Não, na hora. É mesmo? Sim, a gente sempre foi, tipo... Depois de tudo que aconteceu, a gente se tornou muito próximo. Então, tipo, se tornou muito amigo. Então, tipo, é uma amizade muito grande assim, que tipo, é... O bagulho é muito profissional, vamos fazer o bagulho, vamos ganhar dinheiro, é isso. Vamos logo finalizar pra poder ir pra casa. E é, sempre foi o nosso objetivo. Mas, você sabe que é muito difícil pra quem tá de fora entender, vocês estão ligados. Não é, Leni? É uma coisa que... Chocou o Brasil, né? Chocou, todo mundo falou disso. Eu acho que saiu em tudo quanto é lugar, não saiu? Saiu, saiu. Mas como foi? Você falou, ó, eu que tô fazendo, ou foi uma foto que vazou você fazendo... Então, fui eu que falei, mas foi o porquê. A gente tava... Ela tinha ido no hospital, né? Pra poder fazer... Pedra do rim, eu acho. Pedra do rim, fazer um exame, se eu não me engano. E eu fiquei respondendo com a caixinha de perguntas. Aí, tinha uma caixinha que perguntaram... Ai, quem é que grava tua mãe? É tu que grava tua mãe? Eu falei, sim, sou eu. E nisso eu pensei que ela já tinha falado. Ah, você não teve intenção, assim, de arvou? Não, não, não. E eu lá, tomando remédio, nem imaginava. Não, aí, quando ela terminou de tomar, eu cheguei nela, assim, de cantinho. Falei, eu acho que eu fiz merda. Ah, então não foi um golpe de mártir. Não, foi. Totalmente, não foi. Esse não foi. Às vezes a gente queria fazer, mas esse não foi, não foi intencional. E eu digo, não acredito que tu fez isso. Porque, o que que eu pensei? Eu sei que dá pra ganhar muito dinheiro. Então, eu quero que ele cresça junto comigo, né? Em vez de eu dar pra um estranho, né? E outra, se fosse um estranho, eu não iria pagar 10% do que eu ganho. Não, você iria fazer um valor fixo ali e deu. E aí, eu pensei, eu quero que ele cresça. Então, e ele é muito bom nisso que ele faz. 10% do... 10%. Isso aí é só do privacidade? Ah, tem outros, né? Tem as outras plataformas. Tem o Telegram, tem o Close Friends. Geralmente, o trabalho eu faço ao ponto de não precisar de edição. Ele trabalha muito bem que ele me traz certinho o material. Não precisa quase nada de edição. Eu só junto os vídeos. Cara, eu só uso um celular, um iPhone 15 e um aplicativo. E fica bom pra caramba a imagem. E luzes, né? As luzes são importantes. Sabe iluminando. Sim, sim. Aí, nas luzes, eu gastei um pouquinho. Mas, peraí, a gente parou no... Você chegando pra tua mãe e falando, deu merda. Eu acho que eu falei uma coisa que não devia. Sim. E você? Você falou, ferrou? Tipo, ah, tudo bem. Eu sempre fui acostumada com polêmica, né? Então, eu sempre ensinei ele também, tipo, ah, dane-se o que as pessoas falam. Tipo, se é muito ruim o bloqueio, se não é tão ruim, tu dá uma restringida ou nem lê. Deixa lá. Então, eu pensei, agora já foi, né? Agora já falou, vai.